Olá pessoal, tudo beleza? Aqui quem está falando é o Tirano e hoje eu vou falar para vocês o motivo da piloto não aparecer mais na terceira temporada de acampamento jurássico. Então, chegando em enrolação, então vamos para o vídeo. Então pessoal, depois do episódio 8, no episódio 9, a piloto resgata o Kenji, a Sami e o Ben, a Brooklyn, o Darius e as meninas que adoram ficando na ilha. Mas aí, na hora que eles estão lá no helicóptero voando, sem querer, a piloto se distrai, né, porque o pescoço do brachiosauro atrapalha lá o voo e eles acabam tendo um acidente. Depois disso, a gente não vê mais a piloto, tanto que o Kenji falou, ela sumiu. Então, não sabemos ainda onde é que ela está, então eu vou falar para vocês mais ou menos como é que pode ter sido o final dessa piloto aí. Se ela saiu viva, se ela está presa na ilha linda e eu vou falar para vocês. Então, temos que levar em conta o seguinte, ela era uma mercenária, tanto que ela estava junto com os mercenários, porque ela não sabia que as crianças, né, ou os campistas iriam estar lá na ilha. Eles estavam lá para coletar o DNA do Scorpius X para criar um indoraptor ou outra coisa pior do que ele, né. Então, ela não sabia, nunca imaginava que as crianças iriam estar lá na ilha. Então, tá bom, vocês devem estar querendo saber o que aconteceu com ela. Bom, na minha teoria, na minha teoria, ela acabou sendo morta, né. Mas por quê? Bom, pelo fato do Scorpius X estar aterrorizando a ilha e os dinossauros acabarem ficando malucos, igual Darius disse. O comportamento deles estava mudando, saíram de seu território e iram para outros, igual os uranossauros, por exemplo. Eles estavam em um território e mudou para outro. Tanto que a Rex também poderia ter encontrado a piloto, né, depois que ela fugiu do helicóptero e devorá-la, né. E também pode acontecer, tipo, dos monolofossauros, né. Ou outros dinossauros também, uma tacarela ou até mesmo devorá-la. O uranossauro é o descarte, né. Eles não são cardígros, são cardígros, mas são perigosos. Então, é mais provável que aconteça isso, né, porque, é, se ela for aparecer na tua temporada, aí vai ter que, aí, a universal ou a Rex vai ter que dar um jeito, né. Porque, é, como eu disse antes, depois que ela fugiu, é, ela não apareceu mais, ela não apareceu mais. Isso também não tem provas nem evidências de que a piloto está viva ou morta. Então, só a temporada 4 de acampamento Jurassic ou acampamento Cretáceo, não sei por que que eles decidiram colocar Jurassic, vai nos dizer se a piloto vai aparecer ou não. Então, pessoal, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, deixem aí nos comentários, gostem também, deixem seu like. E não se esqueça de se inscrever nos outros canais. Então, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Falou!